A sustentabilidade é cada vez mais um tema que faz parte das agendas das empresas e também das preocupações de todos nós. O Ativo Banco, desde a sua génese, não é indiferente a estas temáticas e lançou esta semana alguns produtos para quem partilha connosco estas preocupações. Para falarmos um pouco mais sobre este tema, temos no Conversas Ativo de hoje, Luís Gonçalves, da Direção de Marketing do Ativo Banco, que já sabe, coloque todas as suas dúvidas no chat deste direto. Olá Luís. Olá Alenço, boa tarde. Obrigada por aceitar-nos o nosso convite. Muito obrigado. E antes de mais, queria que tu nos contextualizasses um bocadinho sobre qual é o papel que o Ativo Banco pretende ter na sustentabilidade. Sim, o tema da sustentabilidade para nós é de facto um tema muito importante e muito relevante. O Ativo, desde há 11 anos no mercado, temos sempre nos distinguido do mercado em ter uma oferta diferenciadora para melhor, portanto, nós apostamos muito no site e na aplicação para telemóvel, portanto, na app, e que são processos que de facto são mais simples e também ambientalmente mais sustentáveis, portanto, o evitar a deslocação a um balcão, a termos processos que já conseguimos desmaterializar, são opções mais sustentáveis. Recordo, por exemplo, que hoje é possível abrir uma conta online, é possível contratar um crédito pessoal ou um crédito automóvel na nossa aplicação para telemóvel, portanto, sem necessidade de imprimir um contrato em papel, que não é de todo, portanto, uma opção muito sustentável. E temos tomado também algumas melhorias internas, digamos assim, portanto, nós temos uma equipa multidisciplinar criada para pensar neste tema e debater e propor medidas que melhorem de facto a nossa pegada ecológica. Recordo que internamente eliminamos os copos de plástico, mas não deixamos contudo de privar os colaboradores de continuar a beber água e o seu café e oferecemos garrafas de vidro e chávenas de porcelana para que possam continuar a ter esse hábito. Tomamos medidas para... Aliás, deixa-me só interromper-te aqui, porque as chávenas de porcelana, que agora voltámos a implementar, era algo que já tinha sido uma preocupação do ActiveBank. Há cerca de seis anos já tínhamos feito isto. Tínhamos incentivado as pessoas a utilizarem com as chávenas até que tinham sido personalizadas com o nome de cada um de nós. E isto, portanto, já era aqui uma tentativa de começarmos a consciencializar e desde a sua gênese, como falávamos há pouco, sermos um banco paperless. Portanto, isto já é uma preocupação que vem muito de trás e não só agora, quando toda a gente começa a falar na sustentabilidade. Exatamente, exatamente. No caso do paperless, de facto, fomos o primeiro banco no mercado com esta opção. Internamente, tomamos também já algumas medidas, por exemplo, desde 2017, que temos três edifícios no Tacos Parque, nos nossos serviços centrais, uma central fotovoltaica. Portanto, são mais de 3 mil painéis solares a produzir energia para a nossa instituição. Portanto, são medidas, de facto, importantes, muito relevantes, mas também queremos dar esta motivação de sermos mais sustentáveis também para o exterior. Com isto, criamos a marca para o ativo e surgem, então, estes dois novos produtos, também num âmbito de uma política mais sustentável, pelo financiamento mais sustentável, surgem estes dois produtos, o crédito pessoal ecoativo e o crédito pessoal mais energia. Eles surgem praticamente na mesma altura, mas não são bem para os mesmos fins. Quer-se explicar um bocadinho a diferença entre um e outro? Sim, a grande diferença entre os dois é as finalidades que neles estão incluídas. Portanto, o crédito pessoal mais energia é um crédito que se destina a equipamentos que utilizem ou produzam energia a partir de fontes renováveis. Portanto, estamos aqui a falar, por exemplo, dos painéis solares térmicos para aquecimento de águas quentes sanitárias, os painéis fotovoltaicos para a produção de energia ou turbinas eólicas, por exemplo, e os postos de carregamento de veículo elétrico também é uma finalidade possível de financiar com o crédito mais energia. Portanto, um cliente que queira dotar a sua habitação com um ponto de carga para o seu veículo elétrico ou plug-in, pode recorrer a este financiamento. Mas quisemos ir um pouco mais além, portanto, estes são equipamentos muito específicos e achamos que teríamos que ter uma amplitude ainda maior de produtos abrangidos que se caracterizem por uma maior eficiência energética. Portanto, daí surge o ecoativo. Portanto, no ecoativo decidimos incluir equipamentos como as bicicletas elétricas, por exemplo, e, portanto, melhorias na nossa habitação de isolamento térmico, acústico, das coberturas, das paredes, por exemplo, melhorias ao nível da iluminação, por exemplo, também, melhorias de eficiência hídrica, portanto, a recolha de águas pluviais, por exemplo, no aquecimento incluímos também as caldeiras de biomassa de elevada eficiência, muito conhecidos, portanto, os PLES, que são resíduos das florestas, portanto, das superações, são equipamentos com elevada eficiência. Os eletrodomésticos de classe A+, ou superior, também estão incluídos no ecoativo e podem ser financiados. Portanto, as pessoas que tiverem estas preocupações, por exemplo, entre comprar um eletrodoméstico de classe energética D ou A+, se calhar, mesmo que seja um bocadinho mais caro, se calhar vai compensar. E é isto que nós também queremos que as pessoas comecem a perceber, que às vezes é um investimento que é feito agora, mas que realmente traz uma grande poupança, até particular, para o futuro, para além do nosso cuidado com o meio ambiente, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, esta poupança nós fazemos-la na taxa, portanto, nós recompensamos, beneficiamos, portanto, o cliente com a adoção destes equipamentos mais sustentáveis, mais eficazes, com a redução da taxa face ao crédito pessoal para multifinalidades. E, portanto, além da taxa inferior, premiamos também esta opção mais sustentável pelo cliente com a devolução da comissão de abertura de crédito, com a apresentação da fatura da despesa desse investimento, portanto, que o cliente efetuou. Além de todas estas vantagens que o banco disponibiliza, portanto, na redução da taxa e na devolução da comissão de abertura de crédito, estes produtos, portanto, estes equipamentos que nós aqui estamos a financiar, podem ainda ser elegíveis para apoio de fundos nacionais, como o Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente. E quem são, quem podem ser estes clientes? Portanto, para o financiamento, estamos a falar de clientes maiores de idade, portanto, mais de 18 anos até aos 70 anos de idade, mas também o não cliente pode simular e efetuar a sua proposta não sendo cliente. Portanto, embora o conhecimento que temos do cliente facilite a decisão, porque conhecemos a sua movimentação e, eventualmente, o património que tenha connosco, mas, portanto, é também possível esta análise. Claro, a diferença é aqui a rapidez da resposta, não é? Sim, a resposta, poderemos necessitar, eventualmente, de informação adicional, mas, obviamente, estamos disponíveis para avaliar, caso a caso. Tu que fazes parte da equipa de sustentabilidade, também do ActiveBank, e que tens hábitos bastante sustentáveis, para quem quer começar esta jornada da sustentabilidade e que ainda começa aqui a dar os primeiros passos, que hábitos achas que pode começar a implementar no seu dia-a-dia? Sim, existem algumas coisas simples que podemos fazer no nosso dia-a-dia, sem grande investimento. podemos olhar para nós próprios e viver em coisas simples, como o tomar banho, se não estaremos a demorar tempo a mais, se fechamos a torneira, portanto, se reduzirmos um pouco o tempo do nosso banho, estaremos a poupar imensa água. Trocar os chuveiros, portanto, trocar as torneiras, eventualmente, mas, não sendo possível, podemos instalar retutores de caudal, portanto, que são relativamente acessíveis. Os autocolismos, também é algo que não reparamos muito, mas que são bastante utilizados. Existem mecanismos que permitem regular, portanto, a intensidade da descarga e existem também opções de dupla descarga, portanto, que são muito úteis. Ainda no banho, um troco muito simples, captar a água fria, até vir aquela água quente, não é? Desperdiça-se imensa a água e essa água, captada com um simples balde, pode ser utilizada para regar plantas, lavar o nosso terraço ou varanda, ou até o nosso carro. Escovar os dentes. Se utilizarmos um copo, temos um controlo muito melhor do consumo de água que estamos a tomar. por vezes, não reparamos, mas temos a água a correr desnecessariamente, portanto, são medidas, de facto, muito simples. Nas máquinas de roupa e de louça, hoje em dia, cada vez são mais eficientes, tanto ao nível do consumo energético como de água, portanto, e acabam por ser, na maioria das vezes, muito mais eficazes do que se usarmos para fazer o mesmo efeito manualmente. Portanto, no caso da louça, por exemplo, uma máquina, hoje em dia, gasta menos água do que se eu lavar a minha louça à mão. Portanto, este equipamento, por exemplo, é um dos que nós elegemos para financiar no ecuativo, por exemplo. Há pouco também estavas a falar dos fundos ambientais, mas se calhar algumas pessoas podem não saber muito bem o que são estes fundos ambientais e como é que os nossos clientes se podem candidatar a estes fundos ambientais. Portanto, o cliente pode e deve consultar em www.fundamental.pt. existem vários programas, existe o programa Edifícios Sustentáveis 2021, o incentivo à introdução ao consumo de veículos de baixas emissões e, mais recentemente, o Vale Eficiência. Portanto, cada um dos programas tem especificidades próprias e o cliente deve verificar, no seu caso, se é elegível para esse apoio e em cada um dos programas encontrará toda a documentação relevante para acesso a esse programa. Portanto, nem todos os equipamentos poderão ser elegíveis, existe lá disponível a lista de equipamentos elegíveis para apoio, assim como as empresas que estão certificadas, que estão aprovadas pelo Fundo Ambiental, para a instalação ou a venda destes equipamentos. E nós temos, já falaste aqui um bocadinho, que estes créditos sustentáveis estão disponíveis para clientes e não clientes, como é que os interessados podem simular e contratar estes produtos? Estes produtos, neste momento, podem ser simulados e, eventualmente, avançar para a contratação na nossa linha de apoio via telefone ou presencialmente num dos nossos 16 pontos ativos. Portanto, estes são produtos muito específicos, com características próprias e, portanto, apostamos aqui num apoio mais personalizado pelos nossos gestores comerciais. Temos aqui uma dica de uma nossa seguidora que diz que lavar a louça à mão, com critério também poupa água. Isto tem tudo a ver, realmente, eu acho que este cuidado, como dizias há pouco, a lavar os dentes, a maior parte das vezes está a correr a água, no fundo, este cuidado de sempre que podemos evitar o desperdício, o conseguirmos fazer, já é alguma poupança que nós fazemos e este critério deve existir sempre nas nossas preocupações, não é? Sim, sim. Outra dica também que posso sugerir, e que é muito simples. Se, com alguma regularidade, eventualmente mensal, retirarmos a contagem dos nossos contadores, podemos, por vezes, evitar surpresas desagradáveis. Ou seja, se eu regularmente vejo a contagem do meu contador de água, eu consigo perceber, de um mês para o outro, se há uma variação muito elevada. Portanto, existindo essa variação, pode aqui indiciar que existe, eventualmente, alguma fuga de água. No caso da energia, é a mesma situação, mas ainda está um pouco mais facilitado, porque hoje em dia existem equipamentos muito acessíveis que conseguimos medir, portanto, o seu consumo e podemos, com esses medidores, perceber o consumo de determinado aparelho e perceber se, eventualmente, estará na altura de o substituir. Nós também, voltando aqui a estes créditos dos quais estamos aqui a falar, eu queria também que tu falasses qual é a documentação necessária para a contratação destes créditos, porque calculo que há já aqui, na contratação, há algum cuidado da parte do banco. Sim. Portanto, avançando a fase de simulação para a contratação, o cliente deverá apresentar um orçamento das despesas que prevê efetuar, portanto, um orçamento das intervenções que deseja realizar, do seu projeto. E depois, para avaliarmos a sua capacidade de endividamento, deverá nos enviar o IRS e os três últimos recibos de vencimento. E eu também gostaria de, não sei se podes aqui já começar a revelar, mas o banco vai lançar também mais alguns produtos com esta preocupação da sustentabilidade? Sim, temos, como disse desde o início, ao início temos esta equipa criada para debater e propor novas medidas e novas soluções. E sim, temos algumas situações que estão a ser avaliadas e contamos muito em breve ter mais novidades. E achas que as pessoas podem acompanhar essa evolução onde? Queres dar aqui essa informação? Sim, convido-nos a acompanhar as nossas redes sociais e brevemente, seguramente, teremos mais novidades. Olha, Luís, estes 20 minutos passaram a correr. Obrigada. Não sei se queres deixar mais alguma nota final. Sim, podemos falar um pouco mais, porque estas opções compensam, desde logo pela motivação ambiental deveria ser suficiente tomar estas ações. E, financeiramente, a prazo também compensam. Portanto, um investimento em janelas mais eficientes, por exemplo, ou num aquecimento, uma casa devidamente isolada com o aquecimento apropriado necessitará de menos energia. Portanto, teremos mais conforto, mais qualidade de vida e com menos consumo de energia, o que se traduzirá numa menor fatura de luz no final do mês. Portanto, a prazo, esta opção financeiramente também compensa. Claro que o investimento terá de ser bem medido. Portanto, a minha necessidade familiar seguramente será diferente da necessidade familiar da Elsa, não é? De cada um de nós. Portanto, o investimento também terá que ser devidamente avaliado e adequado à nossa necessidade. Assim sendo, esse retorno financeiro será até realizado mais rapidamente. Muito obrigada, Luís. E vamos continuar atentos às novidades sustentáveis, que também não serão, se calhar, só sobre a nossa pegada ambiental, mas também sobre toda a vertente sustentável. E vamos estar atentos e saber, e contamos contigo. Muito obrigada. Em novembro voltamos para falar da nossa app. Esteja atento, marcamos encontro deste lado. Uma boa noite. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto